Oi, eu sou o Franz Explorer, trabalho há mais de 10 anos no mar e quero ajudar você a realizar os seus sonhos, te ensinando tudo sobre o mundo náutico. Me acompanhe nessa aventura, bora? Aqui na Dinamarca pode ir de bicicleta no metrô. Vamos lá ver o outro barco aqui na Marina. Pô, vi o barco aqui, que é o que eu mais estava interessado, que era o Moody 33, mas o anúncio estava muita propaganda e na hora que chegou lá estava tudo velho. E eu sei quanto que gasta num barco. Hoje eu estou indo de volta para Copenhagen, onde minha namorada mora, e vou ver um barco amanhã, uma da tarde, um Maxi 100, que está 22 mil euros, que está muito acima do nosso orçamento. Mas que está inteirão com o motor novo. E vou ver um barco menor, vou ver um 27 pés, que está só a 5 mil euros, e com motor de centro antigo, com daqui de madeira, e... Isso aqui é um 27 pés, que está muito acima do nosso orçamento. Vimos um Maxi 100, na hora do almoço, vimos um Bianca 27, com um deck de madeira, agora no Isoj. Agora vimos também um 32 pés, mas só por fora, porque o dono não estava aqui. Agora vamos ver um 27 pés, também o dono não está aqui, só por fora. Vamos ver. Vou ver se a gente faz o downgrade. Eu queria um barco de duas cabines, mas o orçamento fica muito apertado. Então eu vou pegar um barco de uma cabine mesmo, para a gente ter a experiência de morar a bordo junto. E a minha namorada aprender a parte de navegação. E aí depois, mais para frente, ano que vem, partir para um barco maior no Mediterrâneo. Com duas cabines. Mas por enquanto, acho que vamos dar um downgrade, pegar um de 27 pés. Vamos ver hoje, se o barco é legal. Vamos ver o outro barco. Tem um barco que já tem incluído a marina. Então isso é uma vantagem muito grande. E acredito que possa morar a bordo nessa marina. Isso também é difícil. Nem todas as marinas aceitam moradores a bordo. Entendeu? Aí complica. Os barcos bem conservados estão caros. Os mal conservados estão baratos, mas estão bonizinhos. E vamos tentar esse... Essa é a nossa última tacada. Vamos ver com a capitã. Vamos ver com a capitã. Esse aqui está 20 mil euros. É um 33 pés. Esse aqui está 20 mil euros. É um 40 pés. Olha. Amigo 40. 20 mil euros. Esse aqui está 15 mil euros. É um 31 pés. Esse aqui está 20 mil euros. Esse aqui está 20 mil euros. É um 31 pés. 20 mil euros. É um 30 pés. Está tudo nessa faixa. 20 mil euros os 30 pés. 100 mil reais. Bem legal. Bastante barco legal. Vamos ver aqui amanhã. Fizemos uma oferta. Fizemos uma oferta num barco de 24 pés com motor de centro. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não tem ninguém aqui. Hello, hello. Fizemos uma oferta num barco de 24 pés com motor de centro em 2016. 2.500 euros. O cara quer vender o estacionamento. O estacionamento é 5 mil euros. E o barco é 2.500 euros. A gente fez uma oferta só para o barco. Você vê aqui? Sim, eu vejo. Sim. É provavelmente o deco sounder e o deep sounder e tudo isso. Exato. Ok. E vocês precisam de nada com isso? Você mudou o óleo? Você mudou... Sim, nós mudamos o óleo. Nós mudamos o impeller cada ano. Nós não tínhamos nenhum problema com isso. Ah, aqui, aqui, eu vejo. Eu levou para fazer o mesmo, mas ainda... O que é que nós temos... Você pode ver que tem algo no topo. O que é que nós temos? Mas eu o removi para fazer o... Então, para fazer o... A gente viu esse aqui. É um 27 pés. Eu não sei quanto grande é isso. 27 metros. Eu não sei. Mas é bem legal o interior dele. Está bem em melhor condição do que o outro. Gostou? Quer morar nele? Gostou. Gostou? Quer morar nele? Sim. Sim? Sim. É da Dita. Mas é bem mais caro. É muito mais caro. Mas vamos fazer uma boa oferta e vamos ver. É, eu gosto de ver os detalhes. Nosso primeiro dia no barco. E já achamos os tesouros aqui, ó. Temos uma mesa de cockpit. Vãozinho. Vãozinho. Uh, isso é legal. Isso é legal. Uau. Uma boa compra esse barco. É o Blue Danie 28. Sim, eu acho que... Eu acho que foi um negócio muito bom que fizemos nesse barco. Sim! Um barco incrível. Um barco incrível. Um barco incrível. Temos um amigo. Sim. Um silvio enorme aqui. Muito simpático. Muito simpático. Muito simpático. É uma garra? Uau. Que lindo. O barco está cheio de tesouros. Tinta de fundo. Tinta de fundo. Acetona. Uma vela extra Genoa. Capas novas. Que a gente está tirando para lavar. E o tanque dele fica aqui, ó. Bem aqui. Agora vamos limpar o tanque e encher ele. Muito bom o barco. Muito bom o barco. Foi uma excelente compra. Um barco desse vale na faixa dos 10 mil euros no Mediterrâneo. De 10 a 15 em boa condição. O cara estava pedindo oito. Eu ofereci quatro. Fechamos em cinco. Mil euros. Muito bom o negócio esse barco aqui. Está muito inteirão. Agora eu vou investir um pouco em equipamento. Não tem nenhum equipamento eletrônico. E investir em mais outras coisas. Geladeira. Holding tank. Inverter. Pena solar. E vou descer com o barco. Lá para a Espanha. Para morar a bordo. Isso aí. Bom, acabei de transferir o dinheiro. Para o barco. Fechamos o negócio. O cara está lá na Inglaterra. Mostrou o barco com um video call. E mostrou a prova que ele comprou de outra pessoa antes. Há dois anos atrás. Tudo certo. O barco é nosso. Vamos que vamos. A todo pano. Essa aqui é a beleza rara. Cheio de peias de aranha. Está aí. É o Great Dane 28 pés. Barcaço. 3.8 toneladas. A patroa está limpando o tanque de água. E já vamos encher. O que eu posso fazer com essa? Muito boa ideia. Não? Não. Só água. Está aí. A vela já está aqui. Olha que beleza esse barquinho galera. Show de bola. A única coisa que não funciona é só as eletronas. Mas a gente vai resolver. Olha que pôr do sol bonito. Fechamos o dia hoje. Fazemos algumas coisas. Estamos levando as roupas para lavar. Show de bola. O que é? Olha que sunset meu irmão. Estamos levando a lamanderia. Olha que lindo. Olha que lindo. Primeiro dia. Proprietário do Great Dane 28 pés. O barcão, hein? Dá para morar a bordo. Muito bom. Muito feliz. Obrigado por assistir até aqui. Se você curte o conteúdo do canal e quer me apoiar de alguma forma, fique à vontade para deixar uma doação por Pix ou seja um apoiador pelo Apoia-se. Você também pode me ajudar comprando meu livro, onde eu ensino como viajar ao redor do mundo gastando menos. Você também pode me contratar para ser instrutor de vela, skipper ou outros serviços náuticos. Fique à vontade para deixar comentários e sugestões de próximos vídeos. Um grande abraço.